A localização de um imóvel sempre é um fator preponderante para sua valorização e sua liquidez. Esse magnífico apartamento de dois quartos, com cerca de 80 metros quadrados, fica localizado na melhor esquina da Praia do Canto, literalmente, na esquina da rua Monsiravidos, com Joaquim Rio, ao lado do restaurante Paltazar, do restaurante Joaquim, com outra rotas da padaria Vitária, enfim, onde você não precisa de carro para nada. E a poucos metros também, do calçadão da Praça dos Domorados. O apartamento está todo atualizado, cozinha planejada, com armários em bela marcenaria, ele é só o da manhã, tem uma ótima vaga de garagem, está pronto para receber a sua mudança, para você morar no melhor ponto, do melhor bairro, da melhor cidade do Brasil. Oh, 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 oh Obrigado.